Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e o vídeo de hoje é um vídeo sobre as maiores curiosidades do filme Karate Kid 3. Esse filme que foi bastante criticado na época, mas trouxe grandes vilões pra franquia. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Lembrando que ainda está valendo o sorteio desse box aqui com os três filmes de Karate Kid. Olha só que legal galera, esse box aqui é em comemoração dos 20 mil inscritos aqui do canal. Então acesse o Instagram do Nerd Fusão, que é arroba nerdfusão, e lá tem um post com a foto desse box. Basta você comentar o post que automaticamente você estará concorrendo a esse box da trilogia Karate Kid. E esse sorteio acontece no dia 14 de novembro. Fiquem ligados aí galera. Uhul! E a primeira curiosidade de Karate Kid 3. No roteiro original, o Daniel LaRusso e a Jessica deveriam formar um par romântico. Mas no filme eles acabaram ficando somente amigos. E você sabe por que isso aconteceu? Eu não sei. Foi uma exigência do ator Ralph Macchio, porque ele achou que a sua esposa na vida real poderia ficar com muitos ciúmes. Então eles acabaram ficando somente amigos no filme. O mestre Fumio Demura, que foi dublê do Petty Morita nos filmes da franquia, foi ele quem indicou o Sean Cannon para viver o Mike Barnes no filme. E o Sean Cannon precisou concorrer com outros 2 mil candidatos para a vaga de Mike Barnes. O Sean Cannon foi tão incisivo no seu teste para o papel, que ele acabou encurralando o Ralph Macchio, gerando um clima de tensão na hora que eles estavam fazendo as audições. E por causa disso, os produtores ficaram bastante impressionados com o clima de rivalidade logo nas audições. E eles não tiveram dúvida e acabaram escolhendo o Sean Cannon entre os 2 mil outros participantes. Tanto o Sean Cannon, que interpreta o Mike Barnes, quanto o Thomas Ian Griffith, eles já eram lutadores, eles já sabiam karatê. E isso tornou os vilões muito mais ameaçadores, porque ficou muito perceptível a falta de habilidades profissionais de Ralph Macchio com relação ao karatê, comparado aos 2 atores que estavam muito bem preparados e já praticavam karatê há bastante tempo. O Sean Cannon, que é nosso amigo, nós tivemos a honra de fazer um vídeo entrevistando o ator, quando ele fez Karatê Kid 3, ele mesmo fez todas as suas cenas de luta, não precisando de nenhum dublê. E durante essas gravações, ele teve que repetir 20 vezes a mesma cena, onde ele caía com um abdômen no chão. E ele acabou passando mal, teve um mal súbito e acabou sendo internado com uma hemorragia interna durante as gravações. Karatê Kid 3 foi um filme marcado por muitas divergências, por muitas diferenças criativas durante a produção. E todos esses conflitos internos estavam ligados diretamente ao ator Ralph Macchio. Eu mencionei antes que o Ralph Macchio exigiu que eles mudassem a cena do relacionamento entre o Daniel Larusso e a Jessica. E o Ralph Macchio acabou se metendo demais na produção porque ele estava completamente insatisfeito com o roteiro. E uma das insatisfações do ator é que no roteiro original, a sua mãe, não é mencionada em nenhuma vez durante o filme. E foi o próprio ator Ralph Macchio que pediu para incluir a cena onde o Daniel Larusso conversa com a mãe por telefone, pelo menos para fazer essa ligação com a mãe dele, assim como acontece nos filmes anteriores. Karatê Kid 3 foi um dos primeiros filmes a adotar o padrão widescreen quando saiu em VHS. E isso acabou gerando uma estranheza, porque naquela época todos os filmes eram no formato quadrado, assim como eram as televisões na época. E o formato widescreen deixava essas duas faixas pretas em cima e embaixo, gerando essa estranheza com o público. E isso mudou completamente o mercado e algum tempo depois todos os televisores já vinham no formato widescreen. Quando gravou Karatê Kid 3, Ralph Macchio já tinha 28 anos, mas incrivelmente ele conseguia manter a sua aparência de adolescente, como nós vimos nos dois primeiros filmes. A atriz Robin Lively, que interpretou a Jessica no filme, declarou que tinha extrema dificuldade em lidar com o Ralph Macchio durante a produção. O ator visivelmente estava insatisfeito com o roteiro do filme, e chegava atrasado e dificultava as coisas nas filmagens. Anos depois o próprio ator declarou que realmente ele estava insatisfeito com o roteiro, e que ele não ligava para o filme. E talvez todas as reclamações de Ralph Macchio tivessem algum sentido, porque Karatê Kid 3 acabou levando framboesa de ouro como o pior filme do ano, pior ator para o Ralph Macchio e pior ator coadjuvante para o Pat Morita. Eu sinceramente não acho esse filme tão ruim assim. A casa que serviu de cenário para a casa do Sr. Miyagi nos dois primeiros filmes, ela havia sido demolida, e em Karatê Kid 3 eles precisaram reconstruir, dentro dos estúdios da Warner, a casa do Sr. Miyagi. Karatê Kid 3 quase foi um filme muito bizarro. Se liga só na ideia inicial dos produtores. Eles já achavam que todo o ciclo de Daniel LaRusso e o Sr. Miyagi já estava completo nos dois primeiros filmes. E a ideia do terceiro filme seria contar a história do Miyagi-Do, mostrando a história dos antepassados do Sr. Miyagi, mostrando a China e o Japão do século XVI, e essa ideia, graças a Deus, foi rejeitada, mas eles tiveram outra ideia muito pior. Eles queriam trazer de volta Ralph Macchio e Pat Morita, mas dessa vez eles queriam colocar o Ralph Macchio como se fosse o sensei do próprio Pat Morita. O que não faz nenhum sentido, e esse roteiro acabou indo pro lixo. Que coisa absurda. A mansão de Terry Silver em Karatê Kid 3 se chama Ennis House, e ela é usada por Hollywood desde a década de 30. Nesse lugar já serviu de locações para filmes clássicos, como Blade Runner, A Hora do Rush e Westworld. Terry Silver um veterano do Vietnã, e o Daniel LaRusso um jovem, um adolescente aprendiz de Karatê. E isso mostra que, teoricamente, deveria haver uma diferença muito grande de idade entre eles. Mas olha como é impressionante. O ator Ralph Macchio, ele é quatro meses mais velho do que o ator que interpreta o Terry Silver. Terry Silver é um dos grandes vilões da franquia, e todo mundo está clamando pelo retorno de Thomas Ian Griffith na série Cobra Kai. Será que ele vai realmente aparecer? Mas galera, vocês sabiam que Karatê Kid 3 foi a estreia do ator nos cinemas? Você luta tão bem quanto o negócio? Karatê Kid 3 teve o custo de 12 milhões e meio, enquanto teve como faturamento somente 38.9 milhões. Ao contrário do primeiro filme que faturou 90 milhões, e o segundo filme teve como faturamento 115 milhões de dólares. E então Karatê Kid 3 teve a menor arrecadação da trilogia. Mas nós ainda temos Karatê Kid 4, que nós faremos um vídeo na sequência, falando de todas as curiosidades dessa controversa produção. E se você gostou desse vídeo, galera, se inscreve aqui no canal, porque 80% dos espectadores desses vídeos sobre Karatê Kid e Cobra Kai não são inscritos no canal, e eles acabam não recebendo as novas atualizações. Então galera, garanta sua inscrição e ativa a notificação para você receber sempre em primeira mão todas as últimas notícias e novidades de filmes, séries, quadrinhos e colecionáveis, e todos os assuntos que nos unem aqui. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal!